Quem lê do canal King Play Vieira e temos um problema gigante e eterno Primeira coisa, eu gravei o vídeo dessa terceira e dessa Não, dessa aqui O problema é que o som saiu baixo pra caracelo, não deu pra ouvir nem a minha voz Eu gravei, tá bom, eu gravei outro vídeo falando tudo Eu tenho um strike de 15 minutos Eu tenho um strike não, não posso fazer vídeos mais de 15 minutos Eu não percebi, o meu vídeo foi pra 16 Ferrou Ai, eu tô nessa aqui, desculpa Pessoal, tem que ter Aliados Como eu sei, aliados Tô querendo entender aliados Puta, eu sou no Aliados Tá bom É, eu tô triste um pouquinho Porque eu... Ah, muito fera Moleque, o vídeo ficou incrível Não tem noção, tô brincando Eu fico tão assim, eu não posso exagerar Ai, falando nisso, eu ganhei aqui em China Eu nem avisei pra vocês Tá bom Eu vou sair logo drought Desculpa você pode sair do meu clã, mas eu te matar seu zafato Marin Que eu te pulou Que eu te pulou Fale planned Facil Facil T jogo Desktop eu tô pensando até agora não tá tão fácil esse vídeo gostei agora a lendária troca não troca não vamos escolher que eu posso comprar um pacote de ouro cartas e o que eu vou ter que me deu um personagem vai 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 qual é o personagem tá quero ver o personagem meu sonho de vida é conhecer o subzero meu deus é muito caro no outro vídeo que deu ruim eu falei edita tá doido eu vou trocar esse grupo agora meu deus eu vou infartar o zero é ouro ele é ouro e fica na frente aqui e aqui que eu uso também caraca meu deus meu sonho de vida ai que delícia na mesa velho tá valendo eu cliquei sempre que luta velho tá mais a vida é assim né pessoal tá bom meu irmão vamos ver se eu me lhe dar o que eu quiser meu deus jesus é o meu sonho meu deus jesus é o seu corpo eu acho assim o que eu acho assim se eu tô dano dano oh dano que ta dano o que tá dano tá dano se eu for dano ainda assim não sim ai meu deus eu consigo acertar melhor que eu quero é meu sonho e ele tá ruim então não é um ele vai ficar mais forte Scope desculpa mas temos que melhorar um pouco se quiser ele tá no level 3 você tá no level 14 velho Scope por favor isso eu tenho que falar não dá não não tô falando se eles dois nem vocês dois nem se comparam é vou ter que dar uma treinadinha nele fora das gerações é mas eu vou dar um pouco de impossibilidade uma maneira até que forte E aí Eu não vou me arra, não é? Não é mesmo, não é mesmo? Eu não vou me arrapear Eu não vou me arrapear Eu não vou me arrapear Isso é muito salvo Isso é muito salvo Bate mesmo eu não vou ver eu não vou ver não tá um pouquinho fraco eles vão nos deixar ele muito mais apercei Scorpion, eu sou zero. Fight! Começa o primeiro round. Eu contrai você. Que que é isso? Eu contrai você no mundo. Um mortal combate. Um mortal combate. É que só morte é certo. Cruel assassino a minha mulher e minha filha. Você vai morrer, tá? Posso deslizar? Que liso. Sportão. Mesmo que você tenha... Temporalmente. Temporalmente, eu vou ficar pra cima. Eu tô conseguindo ficar com a boleda de ano. Vai! A boca! Morre! Ai, eu sonhei contigo, zero. Brincadeira! Coro muito, zero. Tô precisando até agora nesse ano, menino. Ô, Jason, Jason. Sexta-feira, treze. Jason, Jason. Sexta-feira, treze. Pô, se quiseram, deixa eu usar os Jason, valeu? Por favor. Agora... Ai, meu Deus, foi muito... Destruí! Destruí! Mano! Mano! Caraca, o meu dedo foi forte! Meu Deus do O. Adão no que eu dei daquela hora, foi forte... What the fuck? o cara meu jesus escorpio você tá cansado vamos te dar jeito eu sei escorpio que você não gosta respira um pouco eu não vou gastar dinheiro com vocês né aproveitando eu vou melhorar meu grande meu subzero é vai ajudar né pessoal é a última partida eu acho né a gente vai destruir essa montanha e acabou eu tenho que viver tá bom brincadeira eu fiz essa brincadeira do Kamehameha no subzero subzero vai subzero eu fiz um pouco tempo velho hummm 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 caraca o dedo foi na hora o leite agora eu tô ficando aqui né Tchau. Más... ...só... ...m... ... ...a vou se... ...a vou se... ...a vou se... ...m... 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 ...primeiro a torre conquistada pessoal. É... ...agora... ...eu tenho que dizer uma coisa... ... ...o vídeo vai ficar por aqui... ...antes de falar em outro... ...é... ...outro vídeo... ...em outro... ...vídeo... ...ou... ...é... ...outro vídeo... ...só isso... ...mita fica por aqui... ...a gente fala no próximo vídeo... ...não... 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 ...falou... ...e... ...tchau... ...